Tá procurando um substituto do pão? Vou te dar três substitutos do pão nesse momento. Nada de glúten, nada de trigo e alternativas super saudáveis pra você tirar o pãozinho da sua vida. Pra começar, eu vou fazer uma panqueca de banana super rapidinha. E a ideia aqui é que ela seja rapidinha, super nutritiva e que não pese muito no estômago. Por isso, dá pra ser o seu lanche, dá pra ser o seu café da manhã e dá pra ser o seu pré-treino. E se você tiver uma curva glicêmica menos boa, se você tiver diabetes, algum problema com diabetes, também dá pra fazer. Porque a aveia, que tá na receita, diminui bastante a curva glicêmica. Super legal pra ti também. Por isso é pra todo mundo, né? Bora, simples pra caramba. Eu vou misturar esta bananinha. E eu vou pôr aqui um ovinho. E vou pegar a aveia. Quatro colheres de sopa de aveia. E a gente vai esmagar aqui. Pode ver aqui que tá tudo esmagando. Aqui fica perfeito um pouquinho de canela, que é o que eu vou pôr. Mas se você tiver um nadinha de cacau em pó, mesmo com diabetes, especialmente no pré-treino, ou em qualquer momento também rola cacau em pó. Não é chocolate. Não falei chocolate ao leite, não é nada disso. Cacau. E aí eu vou botar aqui canela, porque eu adoro. E dá uma adoçada, sabe? Assim, super delicioso. Hum, cheiro bom. E eu vou usar, então, um nadinha de óleo de coco. Essa receita não é só simples de fazer e super nutritiva. É muito prática, porque você pode levar pro trabalho, você pode levar pro lanche da tarde. Você pode, imagina que você sai do trabalho ou da escola e vai direto pra academia de ginástica. Excelente pré-treino. Essa receita toda equivale a dois pãezinhos, por isso, se você quiser substituir o pão francês, você tem que dividir e comer ela numa refeição metade e na outra refeição outra metade. Outra receita que eu faço, assim, super rápido e prático e é unanimidade, é uma crepioca. Super simples. Então, eu pego um ovinho. 50 gramas de farinha de tapioca. Eu adoro aqui, pôr um pouquinho de pimenta. Essa chapa é porque fica prático pra gente gravar. Na sua casa e na minha casa, eu faço na frigideira. Mas você vê, não tem que pôr azeite nenhum, não tem que pôr óleo, não tem que pôr óleo de coco, não precisa de nada, nenhuma gordura. A única gordura é a da gema do ovo, que é legal. Agora, outra coisa legal, que é pra quem pode ou quem quer, é colocar no meio da massa, da tapioca, da crepioca, uns pedacinhos de queijo, entendeu? Só pra quem pode ou pra quem quer, né? Tá falando alto aqui o negócio. Essa receita são realmente duas porções e compensam muito o pão francês. Essa opção do queijo, dá ali uma incrementada na proteína e dá uma saciada melhor pra amanhã inteira correr melhor, sabe como é? Essa crepioca é super fácil de fazer. Não é só tapioca, ou seja, segura o índice glicêmico, né? Então, é super legal pra você que quer passar a manhã mais saciado. Tem proteína, o que é incrível. Substitui muito bem o pão francês, você nunca mais vai lembrar dele. Agora, pra fechar, uma receita super simples pra aqueles dias assim que você precisa de um negocinho mais docinho, essa não vai ovo, mas também ajuda você a ficar saciada a manhã inteira. E são outros nutrientes, por isso, pra variar, essa é uma receita super legal. Cuscuz, a nordestina com leite de coco. Agora, você vai hidratar essa farinha de milho flocada com a metade da quantidade dela em água. Então, você vai pôr uma xícara de farinha de milho, meia xícara de água, deixa hidratando meia hora, uma hora. E depois, a gente vai pôr na cuscuzeira. A verdade é que essa receita se limita um pouco quem pode fazer por causa da cuscuzeira, que também é super fácil de encontrar. É uma coisinha, uma panelinha muito bonitinha, que tá me queimando agora, que tem que estar ali e que põe. Você põe água embaixo e o cuscuz aqui. Vamos por assim. São 50 gramas de cuscuz. São 5 colheres de sopa. O segredo aqui é não achatar, assim, não abaixar. Enquanto tá ficando pronto o seu cuscuz ou o que for, dá um like, aproveita e se inscreve e partilha com seus amigos pra também eles se inscreverem e comentar. Comentar também é legal, porque eu adoro escrever de volta. Agora, o toque final é o leite de coco. A questão das calorias é muito pouco importante quando você pensa em saúde, né? Em nutrientes, que é super rico. Agora, a gente consegue ainda ter menos calorias e mais nutrientes com um cuscuz com leite de coco. E depois você tem uma saciedade muito mais longa, exatamente por causa do leite de coco. É muito gostoso. E varia muito o seu café da manhã, sabe? Você sair da mesmice do pãozinho com café. Muito bom. E é isso. Agora você tem 3 receitas incríveis, fáceis de fazer, que você nem precisa de muitos ingredientes práticas e saudáveis pra você substituir o pãozinho francês. Mas agora, tem que ficar ligado nas calorias, porque é feito com carinho, com amor, com nutrientes e ingredientes que você escolheu, mas não é feito de vento. Pra mim, não vale a pena complicar, porque a gente não faz, né? Então tem que ser simples, rápido e bom. Bom pra barriga e bom pra saúde. Bom pra barriga e bom pra gente.